E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD rapaziada, tamo junto, é nóis, falou! Vem cá, já tá correndo, respirar, aleve-se e cansa, a tartaruga vem Só que o Kandi tá sempre respirando, corrigo dos meus mano que rima Eu já vou mandando, você tá ligado que eu continuo na improvisação Eu tô sempre respirando, o Kandi tem um trem pulmão Presta atenção, que eu sigo elaborando, meu mano já leio um salm Eu tenho trem porão, eu tô sempre mal Demorou, você tem três pulmão, eu tenho três coração e tenho dois olhos porque eu te vi Se você tivesse três pulmão e um ser rebeldeu, conseguiria amassar um MC É isso que você não consegue, tá ligado, meu parceiro? E quando você rima, você mente Vem cá, já tá vacilão, você tem dois pulmão é aceleração e não tem nenhuma mente Claro que eu tenho, não entende Pode ter certeza, meu mano, que se regressa Tende esse coração, é igual café Mas nem tomando café, você se expressa Ei, sabe bem o que eu faço? Você tá ligado, mano, que eu não vou deixar Agora nesse solo, meu mano, eu vou te enterrar Se for ter na sua casa, calminho, tomar uma xícara de chá E aí, você tá ligado, meu rima, que é instrumental E não vai ter como, que eu vou te batendo E você tá vendo que o cara não tá vazando o seu carnal Até porque rima no voce, rima mal Com certeza você tem caixa no instrumental Pra ser que me aporte com apoio Hoje eu expresso da meia-noite, é pro teu funeral É pro meu funeral, é pro meu funeral É pro isso que eu faço meu organizado Você tá ligado, que eu faço esse rap bem bolado Expresso da meia-noite, eu tô organizado Então no meu enterro, onde vai ter um show lotado? Demolou, vai ter um show lotado, lotadão Que vai ter um canto deitado, amassado E o prado, em cima do caixão É sentido, irmão Volta de reto, então E você é mais negro, fã Vou testar minha fé, irmão Pela boca, gordão Porque essa guia você mandou no F, é ditaderno Se você subir aqui, manda o meu caixão Aí sim, eu borra rapidinho pro inferno Vai ter amassado, no improvisado Fala nada bolado, aqui tu é um peito Tá na real, tu tá aí pro mundo Não é mais prado, garoto Enzo Pela boca, você é a tenha na minha garganta Só que você sabe que na batida, mano, não tem volume Não esquece que a faca que você atira, ela tem dois cume Só que é diferente, mano Tudo que eu faço no instrumental Eu já fui se uma é de ciclo Eu já sou um MC excepcional Isso é pra você Que é rico e não toma A faca tem dois cume Cante, irmão, minha mãe, tem duas goma É pra você ver e ver Na verdade, eu rio alto e bom Faço uma pata e não deu o pescoço Depois faço manteiga A minha mãe ainda não tem uma goma Só que você sabe que isso se tua Antes de eu dar uma mansão pra ela Eu aprendi que minha casa é a rua É bem diferente de isso Por isso que eu digo na função A sua fé que constrói suas gomas Então eu disse que eu vivi no papelão Vivi no papelão? Sabe bem que eu prossigo Claro que a casa é a rua Então vai ali no canto, você tá de castigo Você fazia com ela Aqui você deu com ela Claro que a casa é a rua Eu sempre reflito em ela Eu já sou super animado E esse daqui que é o abrigo Esse cara na minha frente Quer me poçar de castigo Só que no final de tudo Esse daqui é o andarilho Ei, Apolo Desculpa, hoje você não tem pai Dobra com o filho Pode falar, você nem casa Apolo, se seu pai morrer Te leva a folhinha pra casa Leva a folhinha pra casa Do setup do começo ao fim De todos os filhos que eu tenho Você é a última, primeiro ao caminho Não, eu não sou sua filha Sério mesmo, você sabe que essa é a filha Eu teria muita vergonha de dizer Mano, que eu sou da sua família Leva a folhinha pra casa Mas você sabe que é menino Seu filho perdeu No pai é o mesmo destino É que eu tinha errado no Enzi Mas achando que lugar eu não vou Você sabe que eu faço a filha Que você nunca fez Ei, presta atenção Que eu faço improvisação Não tem orgulho Deus do seu pai Porque você é quem se torna então O maior campeão Que hora, hein, família Não merece uma palma, não Oi, amiga Você me desmereceu Na mão certeza Mas nunca fez um corre pra pôr comida na mesa Eu ajo na pureza e também ajo na surpresa Jogo os pujo com quem é sujeiro Eu vim fazer limpeza Eu peço a boca pra mim você Eu ainda nunca fiz um corre Já não deu rima de troca de moeda Não sei Aê, essa aqui é essa rinha Porque não é você que rima Tá batidinha Mas por favor, eu também tomei a cena de assalto Juntam a pureza e pego o megafone pra chorar alto Aê, essa aqui é essa rinha de troca de moeda Eu só queria para todos Mas nós veio correr É, pego o megafone Isso eu já tô fazendo Sabe que agora eu tô desenvolvendo Eu não vou pegar o megafone na construção Eu já tô te atacando com mais de na mão Demorando, você tá me atacando com mais de na mão Não, você tá se atacando se tá na frustração Também fiz o meu corre E me divagou em vagão Hoje eu vou desalizar do cinturão a cinturão Eu lembro, eu não será que você é MC Se eu tô sinostrada, eu nem estarei aqui Aê, cê não consegue entender Eu tô no mesmo cor aí que você Ah, tu fica brava O jogo é assim Joguei na sua cara só pra tu ver como é ruim Você nunca vai entender o foco não, vou jogar na sua cara 500 anos de savidão Vai tomar no seu cu nessa levada, você paga, mas não entende nada Você falou cara, foi essa área achando que você ia conseguir voar Elebrateu os caixas da segunda guerra quando invadiram lá para te amarrar Só que você tá cheio de barra camarada Você não entendeu que eu tô nessa batida Você mata o avião, você é que eu me casa Você tenta me matar para acabar com a sua vida Não, você tá ligado que eu já tô te batendo e eu tô trabalhando com o realismo Falei que era a força aérea, pelo fato o dia tá voando e você confundiu com o militarismo Eu vou te falar que eu consegui no meu caminho E tinha uma coisa que eu tô fazendo isso sozinho Se eu me derrubar o avião, não emparecer é fácil Entra na favela e mata o aviãozinho Não, não mata o aviãozinho, por que? Se eu entro na favela, se eu entro na favela não é batendo Eu nunca não sou policial, mas não faço parte dela Tá empregando mano, não é justo bonito, nem tô pagando o pau Mas com você falando de matar aviãozinho aqui, você não tá achando isso normal Fazer parte da favela, todo mundo que nasce na ela faz classe Mas nem todo mundo é MC Fazer parte da favela, todo mundo faz Você tá pesando nela ou tá fazendo ela subir? Trabalha pra mim, que você não sabe como é que funciona Só pra me entender Você se emociona, você pisa nela, sona e explodiu você A favela não precisa do pódio A favela precisa de olhar e respeito A favela precisa dos MC batalhando pra quebrar todo preconceito A favela não quer subir pro pódio, barco, fazer médio com prefeito Lá no carro pode, não tá aqui embaixo Pode deixar não tá aqui, que não se quer desse jeito Demorou, demorou, demorou Demorou, demorou Demorou Esse é o típico do favelado que é acomodado E por isso você tá se enganando Deixa aqui embaixo que eu me venho Que esse jeito tá vivendo Nossa gente ainda tá se contentando Eu vou te falar, vou aqui mais em pá Tá ligado que eu sou verdadeiro A favela precisa do postagama Todos eles se remoram Pra eles verem que nem estou na boca Que eles fazem o dinheiro Eu sei A favela não é só na boca Você não entendeu, você tá na ria Realmente eu fazia dinheiro na boca Mas hoje eu faço dinheiro a pena pra mim Você não tá entendendo, puta Que agora eu vou explicar pra você A favela precisa disso, daqui A favela precisa de valor e não de seu rendão A favela precisa de valor e não se vender A favela tem que ser bem mais à frente Ela tem que ter uma parada pra poder vender Você tá me entendendo e não tem que ser droga Você tá ligado, mas não precisa mais se esconder Até porque eles não podiam calar a boca de fuga Eu entendo esse bonde, agora eu quero ver Palmas, palmas Eu tentei nessa parada, eu cante a rima Eu faço sempre rima improvisada Parece que eles não curtem rima Qual foi magrão? Eu sou um cara andarilho Ganhei o primeiro round sem fazer um trocadilho Aê! Qual que é o que eu tenho que fazer? Aê! Qual que é isso? Não é R.A.B. Aê! Você sabe, mas não dá de brincadeira Pra mim ser aclamado e gostarem das minhas rimas Eu tenho que começar a minha carreira Aê! Aê! Eu faço o meu papel Como ganhou o primeiro round E agora eu entendo o Nel O papo tem que ter meu papel Em cima dessa batida Mas meu papo, mano, nem é pra você Esse papo aqui é pra torcida Você tá ligado, meu mano? Pode ter certeza que eu faço o queima na hora Meu mar se senteia Aí depois vocês não entendem Por que alguns mano não botam pra aldeia O que é isso? Mano, nem preciso desse grito Chego mostrando que cê é esquisito Vou agora arrancar o seu globo Porque primeiro cê fala o que é Nito Nito no Brasil nunca foi da hora E a mansão não falei sobre a rumba Fala sobre tudo isso Eu sou aqui Vim tomar seu império Tem de Roma Pensa aqui, opa Fica de boa Eu não sei se eles Já não pude Vim fazer a vida E te virar O bagulho não é só o YouTube Só que pegou a visão Meu parceiro Agora eu vim pra arrancar o seu globo Porque cê falou sobre sua carreira Depois que eu matar Cê começa de novo Eu não quero ver Escuta se eles não entendem Dizendo que reclama comigo Liga, não fala que eu te escuto Que se fala, já tem O que é Nito Não fala nem fala Esse é seu império Juta com o Nel E vai lá e se pergunta Como perder pro magão De dois a sério Não quero ver Se não tem rima Vai favor e passa Não quero ver Não quero ver